Olá, boa tarde. Voltamos a falar sobre a cerimônia que começa daqui a pouquinho no Palácio do Planalto, em Brasília. 85 personalidades que se destacaram por sua contribuição ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia recebem das mãos do Presidente da República a mais importante condecoração na área, a Ordem Nacional do Mérito Científico. A repórter Daniele Popov já está lá no Palácio do Planalto aguardando o início dessa cerimônia e fala mais uma vez com a gente. Oi, Dani, boa tarde novamente. Oi, Roberto, de novo, tudo bem? Então, realmente está quase tudo pronto, começa em instantes essa cerimônia para a entrega da Ordem Nacional do Mérito Científico e Tecnológico, que tem como grão-mestre o Presidente da República, Michel Temer, e como chanceler o Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Como você disse, são 85 pessoas que vão receber essa premiação aqui no Palácio do Planalto e vão receber insígnias dos graus Gran Cruz e Comendador. Eu falei na última entrada que nós fizemos aqui, né, que esse prêmio foi criado em 1993 para destacar aí as pessoas que ajudaram a contribuir a desenvolver projetos aí de ciência e tecnologia para o país nas áreas de física, química, biologia, matemáticas, áreas de engenharias, né, Roberto? Portanto, daqui a pouquinho tem início essa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Eu volto com você. É isso aí, vamos aguardar então, Dani. Obrigado mais uma vez. E daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais informações sobre essa entrega das insígnias da Ordem Nacional do Mérito Científico. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.